Estava tomando um café aqui pensando, por que as luzes dos nossos roteadores e dos nossos moldens piscam? Você sabe? Dá uma olhada aí no seu moldem, no seu roteador para verificar se ela não está piscando agora. Você sabe me dizer por que ela pisca? Por que ela pisca rápido? Por que ela pisca devagar? Por que ela pisca amarelo, vermelho? E antes da gente começar, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu like, deixa seus comentários aí se esse vídeo foi útil para você também. Beleza? Lá atrás, na época da internet de escada, os nossos roteadores de internet, ou melhor, os nossos moldens que a gente tinha no nosso computador, eram via conexão de escada. Não sei se você lembra, mas vamos colocar até um barulhinho aqui para a gente lembrar um pouquinho como que era. Nessa época, os moldens, eles se conectavam à internet via linha telefônica. E o barulho, esse sinal, já era um ponto de informação para a gente saber o que estava acontecendo. Mas também nessa mesma época, foi que foram introduzidas as luzes dos moldens. Então nós temos luzes presentes em nossas vidas desde essa época da internet de escada. E isso veio evoluindo com o passar do tempo, os roteadores e moldens chegaram onde chegaram hoje em dia. Cada fabricante, cada modelo faz um molde de uma forma, com luzes de alguma forma, de cores diferentes. Mas, todas elas seguem um pouco um padrão de mercado. Acabou se criando um padrão no mercado. Acho que um pouco sem querer, porque não existe uma norma para isso, pelo que eu pesquisei. Mas, as luzes verdes acabam representando uma coisa, laranja outra, vermelha outra. O piscar delas lento, devagar. Isso é meio que comum entre todos os fabricantes, entre todos os modelos de molde que tiver por aí. Então, vamos conhecer um pouquinho, vamos entender aqui. E tem um moldem de exemplo que eu vou estar colocando aqui para vocês, que é esse moldem aqui. Foi com esse moldem que eu gravei esse vídeo. Ele é um moldem bem velhinho, mas ele serve como um exemplo bem legal para a gente poder ver. Ok? Valeu! Essa é a luz de energia. Ela indica se está tudo funcionando normalmente e recebendo energia corretamente. Ela fica acesa, sempre sem piscar. Significa que o molde está ligado e funcionando. Se essa luz não acender, vale verificar se tem algum cabo solto ou problema na tomada. Agora, se a luz começar a piscar, é bom ficar atento. Pode ser que o molde esteja reiniciando ou enfrentando algum problema de energia. Mas aqui vai uma dica. Alguns modelos, ao ligar o dispositivo, fazem a luz de energia piscar até ele ligar completamente e começar o uso. Agora, se você estiver enfrentando alguma anomalia... Anomalia é um termo técnico que nós usamos quando algo está fora do normal e não sabemos exatamente o que está causando isso. Por exemplo, se a luz de energia do molde começar a piscar de uma forma estranha e inesperada, isso pode ser considerado uma anomalia. Essa forma de piscar inesperada não é só válida somente para a luz de energia. Ela pode ser válida para qualquer outra luz do seu molde e do seu roteador. É por isso que quando você liga para o suporte da sua operadora, uma das primeiras coisas que eles te pedem é para você desligar e ligar novamente, ou desconectar e reconectar os cabos. Muitas vezes, esse simples procedimento ajuda a resolver pequenas anomalias, que podem estar afetando o funcionamento do molde ou roteador. Aqui vemos a luz do Wi-Fi. Ela indica se o sinal de Wi-Fi está funcionando e disponível para os dispositivos se conectarem. Normalmente, ela fica piscando, que é quando você tem conexões ao seu Wi-Fi, que mostra que o Wi-Fi está ativo e transmitindo dados. Se a luz estiver apagada, pode ser que o seu Wi-Fi esteja desligado ou com algum problema. Então, se você perceber que ela não está acesa, vale dar uma olhada nas configurações para ver se o Wi-Fi está ativado direitinho. Essa é a luz da porta LAN. No caso do vídeo, a porta LAN 1. Ela indica que o dispositivo conectado está se comunicando normalmente na velocidade correta de uma rede gigabit. Quando essa luz pisca, significa que há troca de dados entre os dispositivos e o molde em um roteador. A luz na cor verde indica que está tudo funcionando na velocidade ideal e corretamente. Agora, se a luz estiver laranja, a conexão está ativa, mas em uma velocidade mais baixa. Ou seja, aqui você não está usando 100% da velocidade de uma rede gigabit. Aqui vai uma dica bem legal. Normalmente, a luz verde indica que está tudo correto e a luz laranja que temos algum problema. Esse conceito é válido para os moldens e roteadores como estamos vendo no vídeo. Mas, se você estiver usando um PC, notebook ou qualquer outro dispositivo que você coloque um cabo de rede, esse conceito também é válido. Acendeu a luz verde, provavelmente está tudo correto, você está em uma rede gigabit. Se ficar laranja, você tem algum problema de conexão. E muitos desses problemas normalmente são cabos. Então, vale a pena conferir esse ponto. Para alguns computadores bem antigos, pode ser que apareçam as duas luzes, a laranja e a verde ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que há algum problema de conectividade. Esse moldem aqui possui quatro portas LAN, numeradas de 1 a 4. Cada luz acende ao se conectar um dispositivo e pisca ao transferir dados. Se alguma luz não acender, o cabo pode estar desconectado ou o dispositivo desligado. Essa é a luz da internet, também conhecida como a luz da porta WAN. Ela indica que o moldem está conectado à internet e que a conexão está funcionando como deveria. Normalmente, essa luz fica acesa constante quando tudo está funcionando bem. Se ela estiver piscando, significa que há troca de dados. Ou seja, o moldem está enviando e recebendo informações pela internet. Agora, se essa luz estiver apagada ou piscando de forma diferente do usual, pode indicar um problema de conexão. Isso pode ser causado por falhas na operadora, cabos desconectados ou até alguma configuração errada no moldem. Nesse caso, é importante verificar se todos os cabos estão conectados corretamente e se é necessário reiniciar o moldem. E aí, gostou do vídeo? Então, deixa nos comentários aí pra mim saber se você já conhecia um pouquinho dessa história, se você sabia o significado de cada luz aí dos moldens. Então, nos vemos no próximo Café com Máquina. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Então, se você gostou do vídeo... É... E aí, gostou do vídeo?